Como é que é, meus poitos? Mais uma vez com um vídeo que já não fazia nem esse tema Mas desta vez vamos fazer um vídeo de Dragon Ball Legends aqui Pronto, eu nunca trouxe aqui no canal Espero não deselever também né Eu vou fazer algumas partidas de PvP e Summons também Não tenho muita coisa para fazer Summons Pronto, é a vida Castei tudo Dá para abrir B2, Nassastax 1 e Nassastax 10 Eu quero muito Bardock Bardock é uma personagem favorita do Dragon Ball Aqui... Um Sparking Frieza com muitas estrelas Ou alguma coisa assim Pronto Um... Pronto Vou ver alguma coisa boa De jeito para mim não é Que eu posso Eu vou fazer uma partidas primeiro Que é Vamos mesmo começar Puxa muito Ok Um... 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 Que é umifico Aqui que é um minuto Passei aqui uma ireta Este... Um... 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 o que é isso? 3 2 2 3 3 11 12 18 12 21 22 Não vou pegar o peco. Não vou pegar o peco. Vou pegar o peco. Já está. Próxima palavra. Meu super sangue. O que é isso? 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 Não vou pegar o peco. Eu acho que eu estou falando que é o peco. Pelo menos. Eu acho que ele não está peco, mas... Tanto é o peco, não é? Tanto é o pecado. Tanto é o pecado. Tanto é o pecado. 5 postes Oh meu Deus Sparking garantido WTF isso nunca me tinha acontecido Ok, eu tenho que ter... Temos que ter... Temos que ter... Temos que ter... Temos que ter... Ok, e o... Uma para a outra... Já foram as pássaros... Se você quiser, então... Traga mais o espírito... Deixe-me... Não tem... Não tem... Deixe-me... Deixe-me... Porque eles... Eles são usados em Dragon Ball Legends... Comentado... Não tem. Registro... Tens. Não tem. Entras. Tens. Não tem. Não tem. Tens... Não tem. Shallot. Mais... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Eu vou te dar um pouco. Ah, talvez agora ganha por acaso. Ui, ainda ganhei uma equipe de não ser. Ok pessoal, vou fazer só mais uma partida para a vida não ficar muito longo. Espero que vocês estejam a gostar, não se esqueçam, 10 likes, eu faço vídeos diários de Dragon Ball Legends. E aí Olha, um teste, sério que acho que este instinto só tinha uma louva. Eu tenho que ir mesmo com as mais fortes aqui. Eu não consigo. Eu vou começar a trazer mais vídeos, não é? Por causa das férias. Não tenho trazido nada. Ela tem que ir식ir com o sentido do nosso canal. Depois de fazer uns cair em baixo. Vamos lá, estando com as coisas que ele passa. O que é que a gente faz? O que é que é que a gente faz? É um pouco estranho! Estou com a gente que não pode vir aqui. Então, a gente vai vir aqui. Ok. Não é isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.